Meninas, bem-vindas a Lá Encantada. Nós seremos seus únicos contatos com o mundo exterior. Aqui vocês não servem nem gordas, nem esqueléticas. Não existe mulher perfeita. Então eu vou ter que inventar. Eu calculo uns 6 milhões de pesos. Há anos que não temos uma espécime assim. Não, nunca tivemos. Elas já perceberam que são observadas o tempo todo. Se eu não posso ter duas garotas, então vão ter que me demitir. Viemos pra jogar. Todas atrás de uma coroa. Acha mesmo que esses concursos de beleza prestam pra algo? A coroa é o que pode te salvar. O México acha que isso é um paraíso. Vamos mostrar o inferno que é aqui.